Deu meia-noite na TV Deu meia-noite na TV Que a seleção havia ganho Outro título moral A qualquer hora botam Cristo no seu vídeo Bebendo uma Coca-Cola Que legal Ver o silêncio do artista na vergonha Que é o direito autoral E a FM esta frequência maravilha Quase sempre alienada Se geração noventa é a mesma de sessenta Vou guardar minha bengala De tristeza Será que Freud me explica Por que o homem quer matar a natureza? E a Terra Santa vira o campo de batalhas É estupim pra nova guerra Enquanto isso Um poeta embriagado Pede amor pra toda a terra E um seresteiro apaixonado E um seresteiro apaixonado canta um tango E um seresteiro apaixonado I love you